Sou Regina Pimenta, presidente do Sindicato Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais. Estou aqui com o deputado Cristiano Silveira. Deputado, a gente já teve algumas reuniões e hoje a gente está oficializando o nosso apoio, o apoio que você nos prometeu em questão da pauta ambiental, de todo esse trabalho que a gente tem feito com o Servidor do Meio Ambiente, o encaminhamento do nosso plano de carreira, ações judicializadas já há bastante tempo que a gente vem lutando e o Estado vem recorrendo, a gente não consegue implementar, então a gente precisa muito do seu apoio, a gente sabe da sua visão em relação à importância das questões ambientais, a gente quer fazer parte da sua pauta, a gente quer fazer parte de todo o seu programa, quer contribuir também para mostrar à sociedade o valor do trabalho que é desenvolvido dentro do SISEMO, dentro do SISEMO de Meio Ambiente e hoje aqui a gente está te entregando um pedido de mais um apoio para o encaminhamento do nosso plano de carreira homologado desde 2016, que a gente tenta implementar e também não consegue, a retirada de um fator redutor da GEDAMA, que parece que agora vai ser acatado pelo Estado, não vê de oficial nada, e assim, tem outras questões, como o artigo de exação do artigo de exação, servidores que ingressaram dentro do SISEMO com mestrado, pós-graduação e doutorado e não foram reprodicionados, assim como servidores que depois que ingressaram dentro do sistema ambiental também se aprimoraram e não foram reconhecidos, então tem questões básicas que a gente vem lutando há bastante tempo e eu sei que o seu apoio a gente vai conseguir alavancar isso e mostrar também todo esse trabalho que é realizado, do monitoramento da quantidade, qualidade das áreas do Estado, atendimento aos acidentes ambientais, proteção, preservação das nossas unidades de conservação, um trabalho belíssimo que é feito pelo servidor do meio ambiente, então é isso, e já agradeço de antemão, te passo aqui o nosso documento, com as nossas ações judicializadas que nós temos, pedindo todo esse seu apoio, e assim, conte conosco para levar a fala de entendimento para a sociedade, de toda a pauta que nós trabalhamos, de toda a relevância do nosso trabalho. É isso. Obrigado, Regina. Muito em nome dos servidores do meio ambiente do Estado, viu? Obrigado, gente. Recebendo aqui a Presidente, a Regina, em seu nome, cumprimentar todos os servidores, todas as servidoras, a diretoria do sindicato, e reafirmar o nosso compromisso com essa pauta. Minas Gerais precisa muito de um sistema que cuide da política de meio ambiente, com bastante profissionalismo, com bastante rigor, porque o nosso Estado, lamentavelmente, nos últimos anos, vem convivendo com crimes bárbaros, e a gente precisa fazer a boa fiscalização, o monitoramento, pensar a política pública, e é justamente o Sindicato que faz a defesa dos servidores, que é quem executa a política pública. Eu repito muito, Regina, que o governo tem que entender que a política pública é executada pelo servidor. Você vai ter uma política pública, quando evolutiva, melhor para a sociedade, se o servidor tiver o plano de carreira, se o servidor estiver valorizado, se o servidor tiver o acesso à formação permanente, se o servidor tiver acesso a equipamentos que ele possa trabalhar com mais efetividade, e a sua valorização. Então, essa pauta para nós é fundamental. Eu acho que quando eu faço a defesa das pautas ambientais em Minas Gerais, uma das melhores formas de fazê-la é ajudar a cuidar de quem faz o monitoramento, a fiscalização e a implementação da política pública. Então, já afirmo meu compromisso com você, a gente depois vai discutir uma agenda legislativa, o nosso mandato vai construir com vocês uma agenda legislativa aqui na casa, através das leis, emendas, audiências, para a gente fortalecer essa caminhada. Então, você leva o meu abraço, o meu compromisso a todos os servidores do sistema. Fechado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado.